Olá, irmãos e irmãs, como vão? Tudo bem? Que bom estarmos juntos aqui para mais um estudo bíblico. Nós estamos na semana 28 do nosso circuito e uma semana muito especial que antecede o nosso jejum coletivo como igreja, essa jornada de 21 dias de jejum e oração que começaremos na próxima segunda-feira. Vai ser um tempo muito especial de dedicação, então se prepare em oração para esse tempo, escolha como você vai jejuar ao longo dessas três semanas. Lembrando que o jejum é muito mais uma busca por Deus do que necessariamente uma troca com Ele. Então dedique-se nesse tempo, vamos juntos coletivamente a dedicar a nossa vida ao Senhor. Então convido você para viver essa experiência conosco como igreja e eu tenho certeza que vai ser muito abençoador para a sua vida em nome de Jesus. Como eu disse, semana 28 do nosso circuito bíblico, quero orar com você para que a gente de fato absorva daquilo que vem do céu, a palavra e o entendimento e o Senhor mesmo quer imprimir no nosso coração sobre o que de fato é prioridade no reino de Deus. Ora comigo, por favor, peça ao Senhor que fale com a gente de maneira inconfundível e sobrenatural. Senhor Deus, muito obrigado pela sua palavra, obrigado por esse privilégio que temos de estarmos aqui estudando a Bíblia, Senhor, toda semana, sempre aqui juntos, Pai. Muito obrigado porque o Senhor mesmo tem separado esse tempo para que a gente pudesse buscar o Senhor e aprender mais do Senhor. Então agora, Senhor, nos ajuda quando a sua palavra é aberta e compartilhada, que no nome de Jesus seja mesmo teu Espírito Santo quem nos dirija para que a gente possa compreender aquilo que é do céu. Senhor Deus, tira de nós aquilo que não faz o menor sentido de permanecer e coloca no nosso coração o que de fato é prioridade para você, como servos, como nós melhor servimos a ti. Usa esse tempo juntos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. O nosso circuito, nós passamos pelo capítulo 11, estamos passando, né, essa semana, não sei do seu tempo, pelo capítulo 11 de Lucas e um texto muito desafiador que Jesus faz. Jesus foi muito duro aqui, muito objetivo, muito direto com os fariseus quando ele foi convidado por um deles para estar na casa dele. Então teve um momento que Jesus chegou aqui, eu estou a partir do versículo 37, momento que Jesus chega ali e na casa já desse fariseu, Jesus já começa a comer, já senta à mesa e começa a comer. E aí o fariseu, em pensamento, ficou questionando por que Jesus não tinha se lavado cerimonialmente, que era costume da lei, não é? E aí Jesus já foi para cima, ele ouviu o pensamento do fariseu e já foi para cima dele direto falando sobre ganância, sobre maldade, sobre aquilo que é aparente, aquilo que não é aparente. As nossas células têm conversado sobre isso ao longo dessa semana, de sermos só bonitos por fora e não bonitos por dentro. Então, o que Jesus está tentando ensinar a partir desse mesmo texto. E aí, depois de Jesus ser muito direto com aquele fariseu, ele começa então a falar alguns ais para os fariseus. Ai de vocês, fariseus. E ele fala pelo menos três aqui. Mas eu quero chamar a atenção somente para o versículo 42. Só Lucas 11, versículo 42, que diz assim. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Jesus está confrontando diretamente o que de fato é prioridade para aqueles que vivem uma vida religiosa. Uma vida que supostamente na cabeça daquele que é religioso é para Deus. O que Jesus está falando aqui é exatamente para que haja um alinhamento da praxis religiosa, da prática de fazer para Deus e do coração. Jesus está estabelecendo o que de fato ele quer como prioridade para cada um de nós que dizemos que somos do reino de Deus. Ele está mostrando o que ele quer, não o que nós queremos dar. Entenda bem. Já é claro para nós que muitas vezes a gente quer um livrinho pronto com regras do que nós devemos fazer para que a partir do momento que a gente tem ali, pode isso, não pode aquilo, pode aquilo, não pode isso, aí a gente sabe do que pode fazer, então a gente mecanicamente começa a viver a nossa vida baseado nas regras, não necessariamente na motivação do coração. Jesus está falando de dois princípios que são muito importantes no reino de Deus. Primeiro, Deus não quer que nada seja feito porque tem que fazer. porque à medida que você vai vivendo a vida com Deus e você só vai vivendo uma vida a partir das regras que você sabe que ele gostaria que você fizesse, você só cumpre as regras e o seu coração está longe do Senhor, cheio de maldade, cheio de ganância e você chuta os outros, não está nem aí para ninguém, mas os ritos religiosos você cumpre. Deus não quer isso, Deus não quer cumprimento de regras vazias, Deus não quer obediência sem coração, Deus não quer isso, Jesus não quer isso, Jesus não quer cumpridores de regras, o que Jesus quer é pessoas completamente convencidas de quem são em Deus e a partir disso adoram a Deus e servem os outros. Adorar a Deus significa agradá-lo naquilo que ele espera de nós e servir os outros é assistir o outro naquilo que o outro precisa, seja o que for. Entenda bem que Jesus está estabelecendo que ele não quer gente vazia cumprindo coisas, ele quer gente cumprindo coisas, mas completamente quentes de propósito. A outra coisa que Jesus fala aqui, e é muito importante, é que o dízimo da hortelã, da arruda, das hortaliças, ele é alguma coisa ainda importante, isso não foi descartado por Jesus. O que Jesus está questionando é que devemos dar o nosso dízimo de tudo aquilo que recebemos, de tudo aquilo que ganhamos, de tudo aquilo que conquistamos, devolver a Deus o dízimo de tudo o que recebemos, mas não só devolver a Deus o nosso dízimo, entregar as nossas ofertas, mas ir além disso. Nós precisamos ser aqueles que cumprem as regras, cumprem o mandamento de dizimar, com o nosso coração completamente entregue, porém, nós jamais devemos desprezar a justiça e nem o amor a Deus. Nós, Jesus está falando para cada um de nós, olha só pessoal, continuem entregando os dízimos, continuem sendo generosos, continuem adorando a Deus daquilo que você recebe, porque é um desafio, é um desafio, partilhar daquilo que recebemos é um desafio, não é natural, é antinatural para o ser humano, porque o ser humano quer conquistar, o ser humano quer reter, então, continuem a fazer isso, é o que Jesus está falando, porém, sejam justos, sejam justos com as pessoas, à medida que você vai vivendo a sua vida, seja justo com aquele que está com você, com aquele que está trabalhando com você, com aquele que mora com você, seja justo, pondere o que ele fala, considere o que ele pensa, tenha empatia, partilhe do que você tem com ele também, seja justo com ele, não retenha tudo para você, porque isso é injusto, seja justo, e ainda ame a Deus, peraí, então, pera, então quer dizer que o dízimo pode não ser amor a Deus? Opa, pode, pode, mas muito, pode ser só o cumprimento da regra, pode ser só dinheiro, e nada de amor, pera, eu posso até dizer para você uma coisa importante, presta atenção nisso, entregar o dízimo, devolver o dízimo, é muito mais para mim, para tratamento do meu coração, para ensinamento continuado para a minha vida, do que necessariamente uma demonstração de amor a Deus, é muito mais a minha negação, rendição, do que necessariamente alguma coisa que eu estou fazendo em amor ou por amor a Deus, porque me ensina, claro que é para Deus, mas me ensina, me disciplina, me mortifica, e nós precisamos fazer isso sempre, porque facilmente nos perdemos nisso, você já está cansado de saber, e eu já te falei algumas vezes aqui, que a Bíblia fala mais de duas mil vezes sobre dinheiro, porque esse negócio é muito sério, Jesus, ele fala muito mais de justiça do que muitas outras coisas, porque ele sabe o quanto que nós somos naturalmente injustos com as pessoas, como que nós lidamos de maneira separatista, excluidora dos outros, nós nos portamos tantas vezes como melhores do que os outros, Jesus estabelece que é importante sim você devolver os seus dízimos, e nós vivemos igreja, nós vivemos família, e você devolve o seu dízimo junto à sua casa, você devolve aqui, junto conosco como igreja, para que? Para que a gente continue trabalhando, para que a gente continue prosperando, para que a gente continue pregando o evangelho para os lugares, para aqui, para fora daqui, para que a gente pague o prédio, para que a gente pague as despesas, é por isso que você devolve o seu dízimo e eu devolvo o meu dízimo, aqui, porque aqui vivemos, aqui partilhamos, daqui comemos, daqui doamos, daqui partilhamos de nós, então Jesus está falando devolvo sim o seu dízimo, porém, não despreze a justiça, é uma coisa e a outra, é o cumprimento da regra, é a obediência de um lado do fazer exposto e de um outro que é mais implícito, mais aqui do coração, a justiça, onde tantas vezes ninguém vê, e além disso, ame a Deus, quando você ama a Deus, você estabelece onde está o seu coração, se o seu coração está em Deus, você o prioriza, ele faz parte da sua agenda, você busca a Deus em oração, você busca a Deus na palavra, você busca a Deus no jejum, você está com ele, o que Deus quer de nós, é um coração dedicado em amor, em busca, o que Jesus veio resgatar não foi um ticket para o céu, o que Jesus veio fazer não foi nos dar um ticket para o céu e, uhul, vou viver a vida porque eu estou garantido no céu, o que Jesus veio fazer foi restaurar a possibilidade de um relacionamento com o Pai, então não vem com essa de que eu me converti e já era, se você não se relaciona com Deus, você não busca a Deus, você não ama a Deus em oração, em busca pela palavra, você não tem atitude de amor, não me vem com esse negócio, uhul, eu vou para o céu e está tudo certo, Jesus não veio para dar ticket para o céu, Jesus veio restaurar uma conexão quebrada para que hoje você e eu pudéssemos buscar a Deus diariamente sem restrição, sem a necessidade de outra pessoa, assim, a justiça será feita através da minha vida nos outros, porque eu estou cheio de Deus, cheio de Deus, eu sou justo, cheio de Deus, eu devolvo o meu dízimo, eu sou generoso, eu dou ofertas, eu cuido dos outros, eu abençoo quem precisa, eu não sou apegado, eu vivo para o céu, eu vivo para o céu, eu não vivo para a terra, porque se foi só para esse mundo que nós existimos, se é só para aqui que nós vivemos, somos os piores, somos os piores, porque do que que a gente vai levar daqui, gente? Do que que o mais rico e o mais pobre levam dessa terra, pelo amor de Deus? Do que que o mais rico e o mais pobre levam dessa terra, não levam nada, o que que o coronavírus fez, o que que o covid fez, nivelou todo mundo, nivelou rico, nivelou pobre, todo mundo, um do lado do outro, nos seus respiradores, carecendo por, carecendo de oração, de misericórdia do pai, morrendo nos leitos de hospital, o que que a gente leva daqui, irmãos? é nada. Mas se a gente semeia na vida dos outros, se a gente mostra pra Deus através da devolução dos nossos dízimos que nós não estamos apegados a dinheiro algum, a gente tá plantando, não é aqui, mas é no céu, e mostrando pra nosso próprio coração que o dinheiro não nos domina, eu quero encerrar indo também pro outro texto do nosso circuito bíblico que Jesus contou no capítulo 12 na parábola do insensato Jesus fala assim no versículo 14 14 não 16 então lhes contou essa parábola a terra de certo homem rico produziu muito você conhece essa parábola ele pensou consigo mesmo o que vou fazer não tenho onde armazenar minha colheita olha o pensamento olha o pensamento natural do ser humano é isso olha nossa eu tenho muito o que fazer eu não tenho onde armazenar tudo isso ao invés de pensar vou repartir ele pensou diferente então disse já sei teve uma grande ideia já sei o que vou fazer vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens o natural é isso o natural é a gente produziu muito a gente retém tudo e se a gente não tem espaço para poder guardar o que a gente faz a gente arruma um jeito de guardar tudo o que a gente produziu mesmo que isso custe derrubar tudo o que a gente construiu até aquele dia e edificar lugares maiores o que que é o antinatural o que que tem a ver com a prioridade do reino o que que de fato Deus espera de nós no nosso coração justo que busca a Deus o que que ele espera de nós ele espera que a gente viva no antinatural que a gente produziu muito então o que que eu vou fazer vou repartir de tanto que eu produzi deixa eu ver quem precisa deixa eu deixa eu ofertar para quem precisa separa o meu dízimo de toda colheita de toda minha produção e ainda sobra um monte para poder abençoar as pessoas a parábola a parábola continua e direi versículo 19 diria a mim mesmo você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos descansa coma beba alegre-se esse também é o natural a gente olhar para tudo que a gente produziu bater no peito e falar assim cabra bom olha só como você foi bem hein parabéns eu estou super orgulhoso de mim mesmo você é fera olha o que você conseguiu glória para Deus jamais jamais reconhecimento de quem Deus quem deu quem deu nunca vinte contudo Deus lhe disse insensato essa noite a sua vida lhe será exigida então quem ficará com o que você preparou assim acontece com quem guarda para si riquezas mas não é rico para com Deus a verdadeira prioridade do reino de Deus é o coração Jesus diz onde está o seu coração ali está o seu reino se o seu reino está aqui se o seu coração está aqui se o seu coração está voltado para dinheiro para as coisas que você conquista para os aplausos o seu tesouro o seu reino está ali Jesus Jesus disse que onde está o seu tesouro ali está o seu coração esse é o esse é o texto certo onde está o seu tesouro ali está o seu coração se você está voltado para essas coisas seu coração está aqui mas se você está voltado para viver com Deus em amor em fidelidade com o coração entregue não só um fazer por fazer religioso cumprimento de regras até mesmo dar o dízimo por dar seu coração está longe de Deus o que eu quero a partir disso que nós acabamos de conversar sobre o que de fato é prioridade eu quero ser rico para com Deus sendo justo com as pessoas e amando a Deus acima de qualquer coisa a prioridade do reino tem a ver com o rei não conosco pensa nisso pensa no quanto que tem de você nas suas reflexões diárias no seu fazer diário e o quanto que tem de Deus de fato se você reparar que Deus não é prioridade para você e a busca por ele não é prioridade para você se arrependa hoje essa perdão por este pecado e fala com Deus Deus eu estou muito apegado ao meu trabalho muito apegado ao dinheiro muito apegado aos meus títulos as minhas conquistas eu me arrependo disso eu não quero mais isso Senhor me transforma me ajuda a ser doador generoso dizimista ofertante me ajuda Senhor eu preciso de ajuda me ajuda a ser justo com as pessoas tudo isso de coração em peito aberto Senhor porque eu te amo e eu te busco faz essa oração simples eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai completar o resto que falta amém Deus abençoe a sua vida que Deus abençoe a sua casa que Deus abençoe os seus negócios que Deus abençoe e te faça prosperar financeiramente com esse coração generoso para a glória de Deus em nome de Jesus amém amém tchau gente até a próxima